Música Moderna, a cidade se destaca pelo traçado urbano organizado de forma radial, planejado no período entre 1944 e 1946. Boa Vista, assim como diversas cidades brasileiras, tem forte influência europeia. Foi inspirada nas ruas e avenidas de Paris. As principais avenidas do centro da cidade convergem para a praça do Centro Cívico Joaquim Nabuco. Olá, eu sou Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Beats Net Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar nos links na descrição do vídeo no YouTube todos, todos os concursos públicos para todos os cargos para a cidade de Boa Vista de todos os órgãos no estado de Roraima, destacando suas novidades e eventos. E lá também o concurseiro vai encontrar dicas, aulas, artigos e inclusive provas anteriores para começar a estudar já, gratuitamente. Mas, se precisar também de indicação, recomendação de quais são os melhores cursos e apostilas para sua preparação, também encontra nesses links. Concurseiro é concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Fui!